Tava num bar ali agora, bebendo uma cerveja, conheci uma menina que é paraguaia, lá da terra da perla, cabelo igualzinho da perla. Eu falei pra ela assim, como que uma pessoa do Paraguai vem parar aqui em Itapeva, do nada, assim? Ela falou, ai não sei, vim andando, vim andando, vim parar aqui. Só que o meu sonho é morar na Itália, mas eu não sei como que eu faço. Eu falei pra ela, acredita que vai dar certo. Ela falou, será que eu vou morar lá um dia? Eu falei, se esse é o seu sonho e você acreditar, você vai. Ela falou, mas como você tem certeza? Eu falei, olha, o meu sonho era morar na cidade da minha mãe e poder ganhar dinheiro e viver sossegado. Eu sonhei, acreditei e hoje eu faço isso. Então se você acreditar que você vai pra Itália, você vai. Pois a Paraguai não ficou a noiteira conversando comigo? Meu amor, o nome dela é Lourdes. Adorei conhecer ela. Talvez nunca mais vai ver na minha vida, né? Porque às vezes a gente encontra pessoa que você nunca mais vê na vida, né? O tal de falar, subindo, subindo, é uma tristeza. Uma canseira. Agora eu vou num lugar ali que diz que tem uma balada. Vamos ver se tem mesmo. Vamos ver se eu acerto, né? Falar pra mim que tem uma balada por aqui. Vou tentar chegar ali. Vamos ver. Olha que mundo pequeno, né? Nem gravei pra vocês nada. Eu tava ali numa balada ali, tá vendo? Aquele lugar que tá o carro ali. E entrei na balada como quem não quer nada e fiquei ali um pouquinho bebendo sozinho. E quando eu vejo que não, uma amiga minha vem e me abraça. Uma amiga de... Nossa, acho que uns 12 anos atrás, gente, que eu não vi a minha amiga. Vem e abraçou eu. Falei, olha, como você tá? O nome dela é Gisele. Falei, como você tá, Gisele? Não sei o quê. Ela era a dona da balada. Olha que mundo pequeno. A minha amiga de 12 anos atrás, que eu nunca mais vi, era a dona da balada. E fiquei ali conversando com ela, fiquei. Bebi mais três latinhas, fiquei mais um pouquinho. Agora eu tô indo embora já, gente, que amanhã eu tenho que ir pra... Tenho que voltar pra minha cidade, né? Tenho umas coisas pra fazer lá amanhã. Mundo pequeno, gente do céu. Diz que as pedras se encontram, né? Os amigos se encontram também. Ai, que frio o senhor que tá aqui. A sorte que eu tô de brusa. Bom dia, já é outro dia aqui. Acordei lindo, fino e devendo, né? Mas tô aqui. Ai, gente do céu, vou ter que ir lá tomar café. Eu acordei só por causa disso, porque não pode perder o café da manhã, né? Um café maravilhoso, um café encorpado, um café cheio de as coisas. Tenho que levar uma sacolinha pra poder pôr as coisas na sacolinha, pra poder trazer. Ah, se pudesse trazer. E daqui a pouco tenho que ir embora, porque tem sessão de laser. Hoje tem laser pra fazer no rosto. Se não, ia ficar mais um dia aqui, gente do céu. Ia periguetear mais um dia. Mas preciso voltar, né? A cidade que eu tô fica, ó, acho que quase uma hora da minha cidade de carro. Tão em 50 minutos. Então não é tão longe, né? Uma cidade cheia de as coisas não é tão longe, ó. O povo já tá andando lá. Deixa eu tomar o café lá da manhã. Tô morrendo de fome, gente do céu. Acabei de chegar em casa, gente do céu. Ai, que canseira. Medo de sair na rua, algum viciado me cheirar, porque eu tô só o pó. Tô comendo uma maçã aqui. Daqui 20 minutos eu tenho que ir lá fazer o laser no rosto, porque é meio-dia, né? Agora falta 20 pra meio-dia. Nossa senhora, eu tô cansado, cansado, cansado. Mas não vai ser nada, né? Nem que seja pra tomar um energético que a cabeça fica estralando hoje. Eu tenho que vencer o dia, né? Tamo agora num lugar, numa outra cidade, não é nem minha cidade, gente. Tamo num lugar que parece, eu disse que é uma prova do laço, um negócio. Tá parecendo festa de rodeio. Eu acabei de chegar aqui. Tô com a minha amiga Fátima Bernardes aqui. Tá arrasando com nós também. Ó, gente do céu, o caminho da roça. Então nós estamos chegando agora. Aí, meu Deus, quase foi botão pelado. Pior que já tá geladinho aqui, gente do céu. Nós deixamos a blusa no carro. Qualquer coisa, nós voltamos a buscar lá. É bom que já dá uma roiada no carro também, né? Imagina, pegar um constipado no bico do peito, já cedo. Ai, meu Deus, que medo desse cavalo pular em cima de mim. Deus no livro. Imagina. Quase que eu pulei no cavalo pra casa do pião bonito, né? Mas eu não sou dessas, não. Gente do céu, mas tá lotado aqui. Lotado, lotado, lotado. Tá de ful lá pra cima, olha só. Estamos indo lá na cidade agora, gente. Saímos do lugar porque nós precisamos tomar um energético, né? Alguma coisa. Ali eles estão vendendo energético de copa. Mas quem me garante que eles não estão batizando energético? Tô colocando água, tô colocando qualquer coisa lá dentro. Verne, vamos lá na cidade agora, porque lá é mais barato. E a pobreza tá acabando a cintura me chamando pra dançar. Vamos ver se... E tem que comer alguma coisa também. Eu tô morrendo de fome. Faz hora que eu não como as coisas. O Éder conhece aqui. É formado e pós-graduado nas ruas dessa cidade. Ela já trabalhou no Censo 2000. A nossa, aqui é da época do Censo 2000. Um beijo pro Asilo que vocês viram. Essa aqui é a Patricinha do IBGE. Paremos agora num lugar aqui, que é... Perguntamos se tinha energético. Porque a mulher falou que não tinha, mas na hora que ela viu que nós ia comprar num outro lugar, ela falou, calma aí que tem o da minha filha, eu vendo pro Censo. Vai vender pra nós, gente do céu. Então, ela foi lá buscar. Vamos comprar o energético da filha dela. Já vou aproveitar, vou comprar um pastel também, que é a última vez que eu comi hoje, foi seis horas da tarde. E já é mais de meia-noite. Preciso comer alguma coisa, não, desmaio na rua. A turma leva eu, que nem um delinquente juvenil. Oi, Ian. Nós estamos comprando esse energético. Você sabe disso, né? Ah, eu tô sabendo agora. Olha lá. A dona do energético chegou, pegou no pulo. Vou ficar o resto da noite aqui. Pegou no pulo, gente do céu. Faz parte. Ai, peguei o copão do energético, mas no status eu postei como se fosse whisky. Eu postei, eu coloquei até a música do whisky pra turma achar que é whisky. Mas é energético puríssimo. Vocês sabem que eu não tô bebendo, né, gente? Que eu tô dirigindo. Mas ele também não tá, que ele vai pegar o carro dele depois pra dirigir. Mas no status, pra turma achar, né? Fazer uma panca. A turma pensa que é whisky. Nossa, eu bebi um copo desse energético, a cabeça vai chegar a estralar, assim, daqui a pouco. Olha que baita do pastelzão aqui. Eu tava esquecendo de mostrar pra vocês. Um pastel de frango enorme. Tanto recheio, gente. Tanto recheio que a mulher colocou praticamente um galinheiro inteirinho aqui no pastel de frango. Tá uma maravilha. Tô saindo daqui cacarejando, querida. Nós tava ali no show agora. Não dá pra mostrar muito de vocês pra cada música que dá direito aos autorais, gente do céu. Mas começaram a tocar a música dos anos 70. Daí foi pros anos 80, já fui me reconhecendo. Foi dos anos 90. Foi pros anos 2000, já foi me brotando todas as minhas roupas aqui na linha. Chegou no ano 2022, eu tava me sentindo um anciã pulando aí na turma. Vai ter uma maravilha o show. Tô mandando, andando, andando, distribuindo nossos currículos pros meninos. Pensei, né? Se acontece alguma coisa. Tem moleque que é bravo, você bate os olhos e tá escrito briga na testa. Não dá coragem. Falei pro Edra que nós precisávamos ter trazido aqui uns videocassetes pros moleque roubarem a nós. Que levar a gente junto. É. Trazer um toca-fita 5 em 1. Uma televisão da Sharp. Né? O moleque vai embora. Ai, senhor. Vai ter uma delícia aqui. É o cheiro de comida que tá. E vocês acreditam que eu tô com vontade de comer de novo? Acho que eu tô com lombriga. Aí pra mim falar assim, olha os lombriquentos lá. Agora eu vou dar uma andada aqui nos arredores da festa. Que é aqui que dói reina. Gente, tô vindo no pesqueiro agora aqui. Mas falar por aqui no pesqueiro. Achei que era meia dúzia de gente pescando tilápia num buraco cheio de água. Olha isso daqui. É um resort. Olha a tremedeira que eu tô, senhor. E agora eu falo pra vocês. Não trouxe um biquíni. Não raspei a virilha. Tô aqui, a Deus dará. Morrendo de vontade de pular que nem uma capivai naquele negócio que roda e cai. Não sei como que chama aquilo. Escorregador. Imagina aquilo lá no calor. Passa, desce, escorregando o polvogão, queimando a bunda assim. Chega o bife pronto, olha que tá na piscina. Nossa, é um biquíni. Gente do céu, eu nem tô acreditando. Tô me sentindo em Miami, querida. Lugar delicioso nós sentemos aqui, olha. Sabe o que é pior? Nós não sabíamos que tinha piscina, que tinha todas essas coiseiras. Então, ó. Já deixei o pé de fora aqui, ó. Colocamos os tênis ali. Só que, né, nós não estamos trajados. Dizem que aqui vende shorts, vende biquíni, vende até gilete pra se raspar. Mas imagina o preço aqui, não é? Ai, gente do céu, eu quero arrepender mesmo. Mas pensa que é um lugar gostoso aqui. A sorte que deram em internet pra eu poder trabalhar também. Já tô passando o pé aqui pra alimentar a sede das minhas frieiras, né? Olha, tá até rouca de beber cerveja, tá com o copão na mão, já. Olha esse negócio aqui, ó, que a gente desce rodando. É louco pra atacar labirintito da gente. Você começa lá em cima, já desce atacando labirintito, já fica beldo. Olha que cai na piscina e já tá com vontade de vomitar. Mas louco de gostoso, gente. Só não pulei porque tá gelado, tá ventando gelado. Imagina, amanhã hoje amanheço. Com a garganta mandando beijo e com o ouvido vazando. Mas vou chegar ali pra vocês verem. Tem uma outra piscina ali, louca de boa também. Ó, nós estamos sentados ali debaixo. Ó, aqui a nossa amiga aqui. Nós estamos sentados bem aqui. Daí tem o Pepe, meu amigo aqui, que tá nadando. Vinte e cinco reais pra nadar, gente do céu. Tá nadando de calça jeans, ele não aguentou a gostosura. Mas foi nadar. Daí a Mariana foi lá no bar, ó. A Mariana tá aqui no bar e foi comprar as coisas pra nós, pra nós poder comer. Eu não vou pular na piscina. Eu tô com vontade? Tô, mas não vou pular. Daí aqui, ó, tem uma outra piscina que é pra quem não pode se moiar. Olha lá, ó. É uma piscina pra quem quer entrar na piscina, quer nadar, mas não pode se moiar. É uma piscina a seco. É a última geração. Você pula ali de ponto, você cai, bate a boca, quebra dois dedos, num mergulhão, já sobe falando fofo. Focou, focou, fofo. Daí aqui, ó, é a parte do pesqueiro. A turma tá pescando. Diz que é lotado de peixe aqui, não dá nem tempo de esperar. Jogou a vara, já puxa um. E aqui é onde que a turma tá fazendo mais churrasco ali. Pensa que delícia, gente do céu. Daí ali, é pra você alugar, pra você pousar. Tem de tudo. É a primeira vez que eu venho aqui. Ficina, eu vou vir mais vezes aqui pra poder gravar mais as coisas de vocês. Hoje eu vim desprotegido. Já pedi uma porçãozinha de tilápia. Já comimos, né? A nossa prima, pra dar que ser um piranha. Ai, tô querendo mais porção, gente. Eu tenho que aproveitar até ir comer. Eu tô muito magro demais. Eu tenho direito a comer alguma coisinha. Depois da hora de pagar, a moça, no débito ou no crédito, eu falo assim, Deus te abençoe, porque aí eu não sei o que eu vou fazer. Ai, que medo da turma jogar água em mim aqui. Deixa eu voltar lá, que daqui a pouco eles dão as coisas de comer ali em cima da mesa e eu não tô ali pra ajudar a comer. E aí eu fico com aquela lombriga tacada. Nossa, pior que tá ficando frio já, gente. Se eu não, eu cheguei muito tarde. Eu não sabia que era gostoso de gente. Se eu soubesse, eu ia vir cedo aqui. Tenho que ajudar a abrir o negócio. Ai, eu vou pedir uma porção de camarão lá. Não é justo. Só fui em restaurante barato lá em Itapé. Só comi as coisas baratas. Tô bebendo a cerveja mais barata. Falei assim, ah, não. Eu vou pedir uma porção de camarão. Quarenta pau. Chega a doer o coração. Mas eu tô à vontade de comer camarão. Outro que eu vou achar camarão na minha vida pra comer. Lá debaixo. A hora que eu vi escrito camarão, eu falei, meu Deus, tomara que tem. Tem, né? Tem. Imagina, eu pinte o casal de lombriga ali, ó. Não são se não tiver camarão. Dá vontade de comer camarão, que eu tô. Você tá filmando? Eu tô. Não você, eu tô filmando eu. Não vai processar, imagina. Eles estão loucos pra processar, gente, sabia? Fubá, pode colocar fubá aí. Ah, é? No processo, a gente bate a câmera aqui, vê, tá ela com a mão na cintura, na porta do fórum, né, esperando eu. Uma de camarão e mais quatro cervejas com meus amigos que estão bebendo. Não sou de beber. Ah, eles pediram caipirinha ainda? Eles pediram caipirinha em suco? Olha o que dá de liberar a conta pros outros. Pediram caipirinha em suco, eu não tô sabendo. Eu trago eles aqui pra ajudar, pra, né, pra ajudar a fazer vídeo, essas coisas. Não ajuda a fazer vídeo, pula na piscina, tá pra lá e pra cá, e ainda pede as coisas no meu nome. Eu morrendo, vou estar no banheiro aqui. Falei pra Mariana, onde que é o banheiro? Diz que é lá. Lá, gente. Tá vendo? Lá. Bem lá. Se eu tiver apurado, a gente faz na roupa. Até chegar lá, se eu tiver com dor de barriga, sai pingando pra metade do caminho pra lá, assim, ó. Já faz isso, já, pra não ter que usá-la, assim, é, pra evitar. É por isso que a turma mija na piscina, sabia? Pra não ter que ir lá naquela lonjura. Eu mesmo, se eu pular na piscina, vai boiar um negócio aí, que os irmãos vão saber o que que é. Chorizo. Ai, que baixa. Meu Deus, é uma pelegrinação pra ir no banheiro. Andar 17 quilômetros pra poder achar um vaso. A próxima vez eu vou trazer um pinico nesse lugar e deixar debaixo da cadeira ali, ó. Olha, que for fazer alguma coisa, manda a turma trampar com a toaia e eu faço o que eu tenho que fazer. Imagine, olha o tanto que a gente anda. Olha que vista mais bonita aqui. Eu preciso voltar mais ele nesse lugar. Nossa, pior que eu tô descalço. Olha, pra pegar um cobreiro no pé aqui. Eu tenho certeza que a turma urina no chão. Ai, meu Deus do céu. Aí tem até pituca no vaso, não vou mostrar pra vocês, mas tem até pituca. Ai, entrei no banheiro, vocês acreditam que tinha papel higiênico usado lá? Cagaram no banheiro, gente. Quem que caga num banheiro desse? A piscina já tá ali pra isso, não tem que usar banheiro. Imagina. Olha o pôr de sol, que bonito. Chegou a porção que a Mariana não gostou do camarão, não? Ai, pelo amor de Deus. Ai, também tá muito pequeno os camarões. Até lá, ó. Muito pequeno, não nos esperava crescer. Pelo preço, no mínimo, ele tinha que ser um pacu. No mínimo. Ai? Meu Deus, que tamanho de camarão que é esse? É lagosta, querida. Não, mas tá gostoso, mas tá pititico. Eu nunca comi camarão grande na minha vida, mas não vou comer. O grande é outra história. Isso aí é praticamente sabor de barata. Não, porque eu só tenho comido barata, mãe. Lacraia. Lacraia. Vocês acreditam que agora na hora de ir embora que eu achei uma gruta aqui? Deixa eu mostrar a gruta pra vocês, ó. Primeiro tem um Jesus aqui. Olha lá, ó. Que bonito. Bem na entrada, ó. A piscina tá aqui. E aqui tem a gruta. Olha que bonitinha a gruta. Deixa eu entrar aqui pra vocês poderem ver. Olha aqui dentro da gruta, ó. Tem umas cadeirinhas aqui. Acho que é pra polvorar. Daí tem uma santa. Olha que lindo, gente. Tem outra santa aqui. O santinho. Tudo com planta. É que a câmera não pega tudo certinho pra vocês poderem ver, mas eu vi filmado aqui de fora pra vocês verem certinho. Olha que legal a gruta. Tudo de pedra, gente. Tudo piscando aqui. E olha que bonita a gruta aqui de fora. O santo e a gruta. O santo e a gruta. O santo e a gruta. O santo e a gruta.